Ginásio Eleonor Dalmazo de piso novo, exatamente. A gestão municipal, com toda certeza, pensa muito na categoria de base e desta vez melhorando o piso. Realmente é o piso que traz muita diferença. Zé Carlos Feitosa, nosso secretário, de roupa nova, vamos dizer assim. Com certeza, Ginásio Eleonor Dalmazo está de piso novo, tendo em vista que é um piso do melhor que tem no mercado de piso, principalmente para atender as crianças, os projetos esportivos do nosso município, onde passam por aqui muitas crianças, nas modalidades de futsal, de vôlei, enfim, todas as modalidades que possa atender na quadra, nós estaremos atendendo aqui no Eleonor Dalmazo, onde esse piso ficou de primeira qualidade, estão bastante satisfeitos com o resultado, onde nós vamos poder, com certeza, desenvolver ainda mais os projetos, atender ainda mais as crianças do nosso município e também atender grandes eventos aqui na nossa cidade, através de um ginásio, de um piso tão bom quanto esse. Então nós estamos bastante satisfeitos com isso aí, bastante desempenhados e o resultado está aí, ficou bonito, ficou lindo e à disposição de toda a sociedade. O que a gente pode notar, que pela visão, a gente já nota que é bonito, mas no andar a mudança é grande, né? Com certeza, o conforto, a comodidade é muito grande, né? O melhor para o atleta, que tem para se oferecer em termos de piso, o governo municipal está oferecendo através do ginásio Eleonor Dalmazo, para que todos os atletas, desde as crianças principalmente, até os adultos possam estar praticando o esporte do nosso município da melhor forma possível. O piso, né, que já vem sendo usado em várias quadras, não só aqui em Mato Grosso, mas como em todo o Brasil, um piso que ajuda muito, né? Nessa questão do impacto, de facilitar também a prática esportiva, não só do futsal, como outras modalidades. O que a gente pode ter nessa mudança? Quais são as mudanças dos pisos? Para mim, assim, é novidade, né? Eu sempre participei do futsal, mas nunca tinha participado com um piso desse nível, né? Assim, a gente só tinha visto de fora, né? Eu achei muito bem atraente, muito interessante, da forma que você trabalha, né? E até facilita para as crianças também a questão do impacto, né? A gente nota que não é um piso escorregadio, né? Isso, eu acho que as crianças estavam comentando que o cimento, né, por mais que pinta mesmo, ele fica muito escorregadio com a questão da poeira, né? E aqui é um piso que tem uma aderência muito boa e isso facilita muito a prática esportiva.